Olá, Dangos! Eu estou aqui para pedir a vocês que coloquem perguntas para responder no próximo vlog. Mas é claro que você pergunta só se você quiser. Vou tentar responder todos os comentários que vocês colocarem aqui. E você pode fazer quantos você quiser. Você pode perguntar sobre mim, sobre minhas acessas, meu canal ou qualquer coisa que você quiser. Você quer aparecer no meu vídeo? Então mande aqui com a hashtag AM e seguida de sua pergunta. E desculpa a falta de vídeo, é que eu estava no final de trimestre na escola e tinha várias provas e trabalhos. E vocês me entendem, né? Tipo, o final de trimestre é muito ruim e é muito apurado. Mas é só isso mesmo. Beijos com açúcar e tchau! Pé, se a edição está ruim porque eu troquei o editor e estou aprendendo a usar ainda, tá? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto